O poeta grego Arquíloco, que viveu no século VI a.C., tem uma frase muito enigmática e que se presta a muitas interpretações. E essa frase diz assim, A raposa conhece muitas coisas, mas o porco-espinho conhece uma só e muito importante. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 63 e o primeiro episódio da terceira temporada. A gente esteve aí alguns meses de molho, absorvendo coisas, lendo, estudando, como sempre, esse beta perpétuo que é a nossa subjetividade, que significa a possibilidade de processar e continuar a processar essa graduação infinita, essa faculdade infinita da poesia, da literatura, da ficção, da não-ficção. Essa proposta de dar uma paradinha é algo que eu sugiro para os participantes dos meus cursos e eu não poderia sugerir se eu também não empregasse isso na minha própria vida, na minha própria rotina. Eu acho que sempre existe aquele impulso de, ah, você tem que estar sempre produzindo, você tem que estar sempre criando, você tem que estar sempre entregando, mas eu acho que a qualidade da entrega, a qualidade da reflexão, ela cai quando você não se permite um certo tipo de recolhimento. Não que eu tenha me recolhido nesses meses, se você me acompanha em qualquer um das nossas expressões aqui do canal Escrita Criativa, seja no YouTube, seja no Instagram, seja por e-mail, nas mensagens que eu envio de semana sim, semana não, às vezes toda semana, você vai ver que a gente está, sei lá, produzindo, né, a gente abriu inscrições em junho do nosso último curso e então, enfim, também é o tempo de dedicação à turma e tal, né, então eu acho que é muito saudável essa lógica das temporadas, ela nos serve um pouco para isso, para poder respirar, para poder repensar o horizonte, para poder ver como que a gente vai fazer, né, eu acho que, eu dei uma aula recentemente onde eu fiz uma contraposição, que é uma contraposição da Hannah Arendt, ela faz uma oposição entre o homo laborans e o homo faber, o homo laborans é o sujeito burocrático, é o sujeito pragmático, é o sujeito que está mais preocupado com o como, com os detalhes da técnica, né, e o homo faber é o sujeito político, é o sujeito que pensa no propósito das coisas, né, daquilo que ele está fazendo, né, e o problema dele é o propósito, né, é o porquê, o para quê e o para quem. Qualquer um desses trabalhadores, desses artesãos, é, vamos dizer, de alguma forma falho se não tiver o outro, não tiver a companhia do outro, então, é, e isso se dá também na atividade intelectual, na atividade artística, ou seja, é, eu tive uma conversa muito interessante com uma dançarina, faz alguns anos, onde eu me queixava um pouco disso, onde eu falava que se a gente fazia a mesma coisa por muito tempo, a gente embotava, né, e eu achava que a atividade física corporal, por ser sempre um tanto desafiadora, pelo menos pra mim, ela nos prestava esse tipo de problema, e ela falou, não, mas na dança é a mesma coisa, na dança a gente se embota também, então, eu acho que o não fazer é, muitas vezes, o requisito, a gente está muito voltado pro, pra essa ideia do fazer, né, a gente está sempre pensando na próxima coisa que a gente vai fazer, e na próxima, e na próxima, e como que a gente faz pra sanar, vamos dizer, as nossas faltas, nossas lacunas, né, e é preciso contrapor esse fazer com o ser também, né, se você não precisasse fazer mais nada na sua vida, quem é esse que você é hoje, né, quem é essa que você é hoje, se você considerar o ser como um verbo, com uma postura diante do mundo, e independente do fazer, dessa sequência, dessa gincana que se tornou a vida adulta, como que seria esse ser seu, agora, seja lá o que você está fazendo agora, quem é esse ser que você apresenta pros outros, que você apresenta pra si mesmo, independente do fazer, independente da próxima coisa que você vai concretizar, isso é muito importante pra gente poder, poder, de algum modo, silenciar um pouco, muitas vezes, as crises criativas, elas nascem da incapacidade da gente de silenciar questões pragmáticas, né, às vezes a gente é tão prático, tão prático, que a gente não consegue, vamos dizer, ouvir um sussurro dos musos e das musas. Bom, e por falar em musos e musas, o que que essas musas e musas têm me soprado? Nesses últimos meses eu falei desse recolhimento, falei de produção de leitura, reflexão, recuo, mas é claro que do lado de cá sempre tem a atividade da escrita ali ativa, ali ligada como uma espécie de propósito, né, acho que tem dois grandes motivos mínimo pra eu escrever, esses meus dois grandes motivos é, eu escrevo porque escrever torna a minha vida mais interessante, eu escrevo porque escrever é uma formação constante e é uma aproximação das coisas que eu quero, das quais eu quero me aproximar no mundo. Então, eu tô aqui colocando talvez a escrita como um propósito, como um meio, mas a escrita também é um fim, porque o ato de escrever, ele é muito satisfatório, ele é muito prazeroso, mesmo quando é um problema, é uma questão, é uma dificuldade, é um pesadelo, é um... Mesmo quando ele se volta pra questões que são traumáticas, mobilizadoras da subjetividade, do autor, da autora, aquilo que se apresenta como um problema também se apresenta como uma obsessão, e é uma obsessão, né, que vale a pena ter, assim, que vale a pena conduzir pro bem ou pro mal. Nesse, nesses, deixa eu ver, nesses nove meses de... Eu terminei um livro no final do ano passado e retomei um... Ou seja, comecei a escrever de novo a partir de fevereiro, março desse ano e já tinha uma ideia de uma outra obra de não-ficção, só que essa ideia, ela é uma metamorfose, né? Ela foi passando... Ela tinha uma cara um pouco mais idealista, um pouco mais idealizada, aí eu tentei explorar alguma coisa muito pessoal, muito íntima dentro dessa não-ficção, e eu vi que essa coisa muito íntima, ou seja, de mergulhar ali no fundo de si, dentro da não-ficção não funcionava muito, pelo menos pro projeto que eu tô encabeçando, né? E nesse meio tempo, eu tirei férias, eu tirei duas semanas em julho, acho que foram dez dias, não chegaram a ser duas semanas. Eu tirei dez dias em julho e fui pra João Pessoa, que é uma cidade linda, maravilhosa, cálida, pessoas acolhedoras, comida ótima, mar, 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 né? Aquele horizonte. E pra justificar mais uma vez a importância do recuo do silêncio, eu comecei a estudar e resolver um tema, que eu vou abrir um pouco o jogo mais adiante, não vou abrir agora, mas justamente as leituras que eu fiz nessas férias minhas foram que deram ali aquele estalo, aquele insight, aquela epifania de puxa vida. Eu tenho muita vontade de escrever sobre isso. e isso é, de algum modo, um desdobramento daquilo que eu vinha fazendo e que não tava funcionando tanto. Então, essa ideia de, ah, Tiago, você tem que saber exatamente o que você vai fazer em momentos que você se senta disposto e determinado pra escrever, não. É o que eu falei, eu sentei ali entre fevereiro e março. Esse primeiro semestre foi bastante agitado aqui do canal, e, então, a escrita não foi, ela não foi contínua, como já foi em outros momentos, mas ela foi relativamente regular e eu fui testando objetos, assim, testando projetos, testando modos de aproximação, né? E aí você vai tentando, você vai pra um lado, vai pro outro. E aí, em julho, eu cheguei em alguma coisa, né? Eu cheguei em alguma coisa e eu tô num momento agora de investigação dessa coisa, né? De julho pra cá, eu li mais ou menos sobre esse tema específico oito livros. E são leituras de oito livros. Você fala, ah, e oito? Por que oito? Eu vou ler mais, na verdade. Esses livros levam você pra outros livros? Pra artigos acadêmicos? Pra pesquisas? Eu digo oito porque foram livros que são leituras que foram pautadas, foram transformadas em fichas, foram cotejadas entre si. Então, você tem oito livros que falam sobre o mesmo tema. É muito bonito quando você faz isso num espaço mais ou menos comprimido de tempo, porque você pode, vamos dizer, comparar a opinião de um pra outro. Então, é uma atividade bastante intensa, bastante agitada. É, em resumo, aquilo que o autor Stephen Pressfield é um... Ele é o autor de um livro bem divertido chamado A Guerra da Arte, onde ele aborda a questão da resistência a criar, né? É um autor bem legal. E ele tem outro livro que, em inglês, se chama Put Your Ass Where Your Heart Is. Ou seja, põe o seu corpo, sente o seu traseiro, onde está o seu coração. Em resumo, pra traduzir um pouco essa noção, é a ideia de... Ali onde você tá querendo, aquilo que você tá querendo fazer, projetar, não sei o quê, esteja lá. Esteja fisicamente lá. Então, se você é um ator, você se desloque pra onde estão os atores. Se você é um... Ou seja, o escritor não. O escritor tem que se deslocar mentalmente. Inclusive, muitas vezes, o escritor precisa se isolar, né? Ele não precisa estar numa grande capital barulhenta. Às vezes, até atrapalha. Ele tá numa grande cidade barulhenta com muito entretenimento, muitas distrações. O tédio ajuda o escritor a escrever, a escritora a escrever, né? Muitas vezes. Às vezes sim, às vezes não, né? Depende da subjetividade do... São questões particulares, né? E é isso que eu estive fazendo nesses últimos meses. Ou seja, eles não foram de modo algum meses tediosos. São muito pelo contrário. Mas estamos de volta. É isso. Estamos de volta. Terceira temporada. Com muita energia, com muita vontade e muito animados. E hoje a gente vai falar... A gente vai partir um pouco dessa frase de arquíloco com a qual eu abri o episódio sobre a contraposição entre o porco espinho e a raposa e o que que isso... Em que sentido que isso conversa conosco como artistas, como criadores, como pensadores, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é a ideia de oposição entre política e estética e entre estética e poética. Na verdade, quais foram as interpretações que foram dadas aí ao longo dos últimos séculos dessa oposição do arquíloco? Então, o que é que o porco espinho sabe e que é importante e em que sentido que isso se opõe às muitas coisas que a raposa sabe? Eu acho que uma interpretação, inclusive feita por Isaia Berlim, que é um outro... É um grande autor e tal, é a interpretação de que se trata de uma diferenciação humana, né? É uma tipologia. Existem aquelas pessoas que sabem muitas coisas, que são muito articuladas, que vão para um lugar, vão para o outro, que saltam, que conseguem enxergar o mundo sob diversos ângulos. E existem aquelas pessoas que sabem uma coisa muito importante. Então, por exemplo, dentro da literatura, eu poderia fazer uma oposição entre Clarice Lispector e Italo Calvino. Clarice Lispector é, vamos dizer, uma representação muito intensa, muito forte de alguém que sabia fazer uma coisa muito importante. Ou seja, a prosa dela, a carga, o estilo dela é algo muito demarcado. Ou seja, Clarice é Clarice sob todos os ângulos, né? E ela mesma reconhece isso, ela fala disso em entrevistas, ela fala disso nas suas cartas, nos seus escritos, de que ela, de alguma forma, ela é essa prosa, é essa maneira de escrever, é essa perspectiva do mundo e que é muito singular, que é muito importante. E você tem um outro modo de estar no mundo que é o da raposa. A raposa é aquela das múltiplas perspectivas, né? Aquela que tenta, de alguma forma, ter a visão de libélula, né? A libélula tem aquele olhinho que, ao mesmo tempo, são vários ângulos abertos. Então, a libélula consegue enxergar praticamente 380 graus ao redor do seu corpo. Imagina se os nossos olhos fossem capazes não só de enxergar esse escopo que é de, sei lá, vamos dizer, 120, 130 graus adiante da gente, quanto acima, abaixo, atrás, né? Como que seria, né? A gente não tem essa necessidade. A gente não voa como a libélula, né? E, enfim, a gente não tem predadores que exijam esse tipo de anatomia. Mas existe, sim, uma inteligência que se comporta dessa forma, né? E é muito interessante pensar de onde que eu extraí esse excerto. De um livro sobre perspectivas, um livro sobre previsões do futuro, né? Eu tenho jogado um pouco com essa ideia de prever, de utopia, de distopia, sobre a necessidade de construir uma perspectiva de futuro para poder pensar o presente, né? E as pesquisas, né? Mostram que as pessoas que têm maior capacidade de fazer previsões são aquelas que não estão, vamos dizer, amarradas num único sistema, numa única teoria, num único construto social, teórico, sociológico. Ou seja, tem gente que entende muito de uma teoria, de uma filosofia e, de alguma maneira, enxerga o mundo através dos olhos dessa teoria, né? Ou seja, os olhos já são, vamos dizer, matizados por aquele tom teórico, que também é originado de muito estudo, ou seja, e é muito inteligente também sobre muitos aspectos. Isso, de alguma maneira, abre duas perspectivas. Eu sou, a minha graduação em psicologia pela USP, sempre gostei de literatura, sempre escrevi, desde o colégio, sempre foi uma obsessão. Então, a graduação foi uma forma de encontrar uma subsistência, um meio, uma perspectiva mais pé no chão para as coisas que eu ia fazer. Eu não sabia, eu não queria fazer letras para não, de alguma maneira, não levar a literatura para um campo das obrigações, queria preservar o amadorismo no bom sentido do meu interesse pela literatura, por isso que eu fiz psicologia, pelos meus interesses também em psicologia, fiz mestrado e doutorado por lá e vamos dizer que eu poderia dizer que isso ia bastar para a minha formação como escritor. E, no entanto, eu sentia falta de um diálogo, de uma interlocução. Eu organizei um evento no Sesc São Paulo, primeiro foi na Livraria da Vila, depois foi no Sesc, São Paulo, em diferentes unidades do Sesc São Paulo, foi um evento que teve muitas edições, levou muitos anos, entre os anos de 2006 a 2000 e... acho que foi 2013, olha só, foram seis, sete anos em diferentes unidades, às vezes na Bienal também, conduzida pelo Sesc. Sob minha curadoria, a idealização é minha, de um evento chamado Tertúlia. O que é a Tertúlia? é a possibilidade de conversar sobre literatura. Eu observava que os autores falavam muito de si mesmos, respondiam a questões, sempre as mesmas questões, questões que eu sabia que tinham, vamos dizer, uma variedade de respostas muito limitada e que levavam até um certo ponto e que discutir literatura era, sim, você mergulhar no objeto que a gente devia estar estudando e mergulhando e pensando, voltar um pouco a atenção não tanto para o autor quanto para o livro. Estudar o livro seria mais interessante. E era uma maneira também de eu pensar com as pessoas que estavam fazendo a literatura hoje e que estão fazendo a literatura hoje, a literatura brasileira contemporânea, pensar com eles o que é literatura. O evento nasceu disso. Então eu convidei autores como Ana Miranda, Nelly da Pinhon, Contardo Caligares, Lourenço Mutarelli, Marçal Aquino, Moisés Clear, João Gilberto Nol e muitos outros para falar sobre livros que eles admiravam, livros que eles tomavam como referências. E foi muito bonito porque eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, de me aproximar delas e de tornar possível esse diálogo para um público. Ou seja, todo mundo ganhava nessa troca e foi uma troca muito, muito fértil. Eu tive a chance de viajar pelo Estado com tradutores. Então, por exemplo, Eric Nepomuceno, tradutor de Gabriel Garcia Marques, eu tive a chance de viajar com ele. Boris Schneiderman, tradução de Tostoi, tradutor de Dostoiévski, tradutor de grandes russos, dos grandes romancistas russos, contistas russos, eu tive a oportunidade de entender como que era o método dele de trabalho. E Modesto Caroni, Leonardo Frois, os nomes vão se multiplicando aqui na minha cabeça e eram muitos, eram os grandes, são os grandes. E os grandes são muitos, é claro, são muitos mais, mas foi um grande privilégio poder abrir esse diálogo, abrir essa interlocução. Vou contar dois episódios engraçados, assim, que ficam, que ficaram na minha, muitos ficaram na minha lembrança, mas, é, eu falei das posturas, dos métodos de trabalho, mas algumas histórias são curiosas. Eu lembro que a palestra do Contardo Caligares, Contardo Caligares é, eu convidei porque, eu o convidei porque ele tinha acabado de escrever um livro, uma ficção, publicado pela Companhia das Letras, um romance, mas também porque ele era um psicanalista, um psicanalista muito conhecido, eu tinha, assim, me beneficiado muito das crônicas que ele escrevia na Folha de São Paulo, ele escrevia crônicas semanais na Folha de São Paulo, onde trazia elementos da psicanálise para pensar a cultura, para pensar as artes, e nem sempre eu concordava com ele, e já chegou, eu já cheguei a escrever para ele, e ele sempre foi muito receptivo, ele respondia e tal, foram muitas vezes, não vou aqui dizer que eu tinha um diálogo com ele, não tinha, mas ele era um cara legal e ele era um cara que vinha da psicanálise, um psicanalista, muito sensível, ele tinha um livro chamado Cartas a um Jovem Psicanalista, que tinha me marcado bastante também, e eu me lembro que o tema da fala dele no Sesc Pinheiros, ele ia abordar o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um outro romancista psicanalista, Luiz Alfredo Garcia Rosa, e Luiz Alfredo Garcia Rosa, saudoso também, um querido, a base da conversa era sobre o poder da ficção de reencantar o mundo, a gente tinha uma história da literatura que era muito marcada pelo desencanto, ali a gente tem o Kafka, a gente tem, vamos dizer, o Brecht, a gente tem figuras como esse dramaturgo que não me vem à memória, Beckett, figuras do desencanto, de algum modo, muito de uma literatura um pouco sarcástica, um pouco desconstrutiva, um pouco analítica, e que reflete, claro, a violência do século XX, reflete, vamos dizer, a demagogia de um suposto projeto civilizatório, homogenizante, mas que está aí, né, e ele meio que defendia esse reencantamento do mundo, onde a literatura que estava mais bombando naquele momento era uma literatura do desencanto, era uma literatura da desconstrução, né, é preciso construir sentido, ele dizia, a literatura se presta à construção de um sentido, e isso faz muito sentido, sentido, agora, a gente vive um tempo tão, de tanto fomento ao ódio, à desconstruição, ao desafeto, né, a gente tem enfatizado muito mais o ódio do que a união, né, tem sido muito mais traumática a cisão pela qual o Brasil está passando, do que as possíveis parcerias, as alianças, as amizades, né, as amizades, elas têm sido, até as amizades têm sido vistas com muita desconfiança, principalmente, claro, no campo da política, né, que não são amizades, são conchavos, são, enfim, né, e que tem quintessência da política, né, mas, enfim, essa é uma longa discussão, isso é algo que fica, assim, na minha memória, e tem outra, uma situação que foi, foi maluca, assim, que eu chamei o Ferreira Goulart pra, pra conversar, né, Ferreira Goulart, João Gilberto Nol, tem muita gente que, né, nos deixou, né, e Ferreira Goulart, assim, era um, era um autor que marcou muito a minha, minha juventude, ele tem uma obra chamada Poema Sujo, que ele escreveu quando ele tava com muito medo de ser morto pela ditadura, tava sendo perseguido, ele era um, um migrante refugiado num continente de ditaduras militares, e ele escreveu esse poema sujo, que é um, é uma bomba, assim, é um, é algo muito intenso, algo de uma intensidade que fazia ressonância com a minha intensidade de juventude, é, convidei, é, Ferreira Goulart também teve aquela edição que foi no Sesc Pinheiros, e o Ferreira Goulart chegou furioso, chegou furioso pra mesa, furioso, brigando com todo mundo, falando, é um absurdo isso aqui, é um absurdo, é muito mal feito esse evento e tal, ele nem tinha começado ainda, ele nem me conhecia, eu não tive a chance de me apresentar pra ele, e por que que ele tava tão furioso? Porque não, ele ficou perdido um pouco ali na unidade, né, o Sesc Pinheiros é um, é um prédio enorme ali e tal, e ele, né, desembarcou, foi um carro buscá-lo no, é, na casa dele, levou ele e deixou ele na garagem, e ele não sabia pra onde ele ia, e ele ficou com muita raiva disso, né, pra além de se era motivo, se não era, o que eu acho que não importa tanto, é, aquilo me intimidou muito, assim, foi uma visão muito chocante, e eu não cheguei, eu me excuí, porque tinha uma galera da produção e tal, um representante do Sesc, né, ali da, da unidade, e eu falei, não, putz, é, eu devia ter ido lá e pedido desculpas, eu acho que em algum momento eu fiz isso, mas houve um contraste tão grande, entre, a persona artística, e aquela figura material, concreta, me dando uma bronca, de saída, são essas coisas que a gente aprende na vida, né, Ferreira Goulart, é, me dando, uma bronca, sobre o meu, minha capacidade de organizar, um evento, no, enfim, não era nem sobre isso, sei lá, nenhum outro autor tinha pedido, se nenhum autor tinha se queixado, de que, né, eles de alguma forma se orientaram muito facilmente, entre a garagem, entre o estacionamento do, do Sesc, e o auditório onde estava sendo, é, onde estava rolando o evento, né, e, bom, tem outras lembranças muito queridas, né, a conversa com a Lígia Fagundes Telles, e a receptividade dela, com um público que venerava ela, né, eu lembro de, tá eu e a Lúcia Telles, a neta dela que cuida, cuidava, deve cuidar ainda, é, da sua obra, do seu legado, é, ali muito, muito preocupados com a integridade física dela, e as pessoas rodeando a Lígia, e, naquele momento eu vi, é, essa, essa construção, é, do amor que gera, uma, uma produção literária, né, esse amor pela literatura que, acaba ressoando nas pessoas, né, Lígia Fagundes Telles, Lígia Fagundes Telles, e a Lígia teve, ela foi colega de um tio avô meu, também falecido, que estudou direito com ela, também era, da Academia Paulista de Letras e tal, era uma figura mais política do que, né, literária, assim, não era muito literária, na verdade, mas, ela se lembrava desse meu tio, das sobrancelhas, é, negras do meu tio e tal, foi muito bacana, e, e ter, vamos dizer, essa experiência muito pessoal com os autores, de viajar com Antônio Cícero, viajar com Paulo Lins, isso foi muito, muito precioso. E por que que eu organizei um evento como esse, como um evento que foi, né, trabalhoso, custoso, né, muito satisfatório, mas por que que eu organizei o Tertúlia, Tertúlia Autores, Tertúlia Tradutores, Tertúlia Roteiristas, e agora eu vou falar do novo Tertúlia Editores, mas por que que eu organizei um evento como esse? Porque eu me enquadro um pouco na metáfora do arquílogo nas raposas, né, eu sempre preferi, ao invés de uma única perspectiva, né, sei lá, na faculdade tinha gente que, de alguma maneira, se tornou um pouco, é, procurava mimetizar, procurava repetir todas as, entre aspas, grandes verdades da psicanálise, da psicologia, é, de modo a absorver aquilo por osmose, de fazer daquilo a sua verdade, para poder ser chancelado socialmente. Eu já vi um problema aí, que era substituir, vamos dizer, um, a verdade, ou observação, ou a tentativa de desanuviar o olhar, por uma teoria, por uma grande teoria, uma teoria muito sedutora, uma teoria que dá conta de muita coisa, que nos ajuda a pensar muita coisa, né, mas se você, de alguma forma, treina o seu discurso, a sua palavra, de modo a, a, tornar difícil que você consiga se expressar de outra forma, é, você também vai ter uma grande limitação, limitação, né, para enxergar de outra forma, né, então a raposa, né, ela, ela bebe de outras raposas, mas também bebe de outros porcos espinhos também, né, e, e o, e a tertúlia, ela teve essa riqueza, né, e eu acho que uma grande lição, que eu acho que talvez seja a minha mensagem de hoje, é, dessa nossa conversa preliminar, desse primeiro episódio da, 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 da nova temporada de prelo, é o seguinte, é, fazer um outro, um outro parênteses aqui, esses dias eu fui, fui num festival, um festival de música, você tinha, é, apresentações, né, nacionais, internacionais, artistas, nacionais, internacionais, alguns mais jovens, outros que estavam na estrada há muito mais tempo, há décadas até, então você tinha Cat Power, que era, é uma artista que já tá aí faz tempo, você tem o, 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 que é um cara que tá aí há pouco tempo, um cara jovem, você tinha, vamos dizer, dois artistas que, que vieram, foram chamados de última hora, porque uma outra banda não pôde vir, né, então a gente ia contar com a presença do Years and Years, e, e aí, bom, Years and Years não puderam vir, a gente teve o, o Fresno e a Pitch, né, e, e uma coisa muito maluca, por que que eu tô contando tudo isso? Porque, se você assistiu as muitas horas do show, a gente viu bastante tempo do, do festival, você vê que cada artista, tava lá, é, por um, por uma razão, né, cada artista tinha uma postura, muito diferente, em relação, aquele dia, aquela tarde, né, aquela noite, de festival, né, você tinha artistas, por exemplo, como, a Cat Power, que, ela, ela tava muito à vontade, e ela cantava um pouco pra si mesma, né, de modo que, é, algumas das músicas que a gente tá acostumado a ouvir, a versão, né, de estúdio, a versão gravada, a gente não conseguia reconhecer essas músicas, mais, porque essa música tinha se transformado dentro da cabeça da, da, da intérprete, da cantora, é, da compositora, Cat Power, é, de modo que ela tava, ela não tava, ela tava querendo ter uma experiência única com o público, né, um pouco livre da ideia de, ah, o público quer isso, o público quer aquilo, né, Fresno, o Fresno, o Fresno tava de uma forma um pouco mais debochada ali no, 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 no palco, porque ele sabia que ele não tinha sido a primeira opção, ninguém tinha comprado os ingressos por causa dele, né, e, e, e você tinha uma figura, por exemplo, como o Jack White, do White Stripes, que, vamos dizer, que é um grande circense ali dentro da música, no sentido de que ele, ele constrói a própria guitarra, ele tem a própria gravadora, ele pensa em todos os detalhes, ele é um cara muito obsessivo com relação àquilo que tá sendo apresentado, é também uma virtuose da música, da composição, né, e você tinha no final da noite o Pixies, né, os Pixies, que é uma banda, é, que já se apresenta há muito tempo, que tá aí na, na, na estrada há muito tempo, e que sabe que as pessoas, as pessoas estão lá pra ouvir os clássicos e tal, e estão afim de dar o que o público quer escutar, você vê, cada um, cada uma das bandas, tinha uma postura, tinha uma, tinha uma apresentação, tinha um modo de encarar, sabe, aquele público, e isso era muito visível, e da mesma forma, quando eu conheci, é, as autoras, os autores, as tradutoras, os tradutores, a gente teve uma edição de roteiristas também, é, foi muito bonito, porque, era, era impressionante, como pra cada autor, pra cada autora, literatura era uma coisa, né, o ato de escrever, era uma coisa, né, é, e de alguma forma, essas pessoas estavam tão mergulhadas, e há tanto tempo, nesse universo literário, que elas, não conseguiam enxergar que essa coisa, é, é, era, era a visão delas, da literatura, e que isso também constituía, o estilo delas, a abordagem delas, o modo delas de se apresentar, né, na aula, naqueles seminários que a gente organizou, né, é, ou seja, de alguma forma, aquilo matizava, toda a perspectiva, toda a abordagem, e era aquilo que essas pessoas amavam, né, era aquilo, eram aquilos, né, eram aquelas diferentes perspectivas, né, e, e foi muito bacana ver, essas diferentes perspectivas apresentadas, porque eu tive a chance de, olhar e pensar, o que que eu queria pra mim, e o que que eu não queria pra mim, né, o que que se aproximava mais, do que eu gostava, do que eu também enxergava pra mim, e do que, não tinha tanto a ver, né, o meu convite, é, a, que eu tenho a fazer pra você, é que você, de alguma forma, pense que, muitas vezes, a gente tem uma paixão pela literatura, né, estamos unidos por essa paixão aqui, nesse, nesse programa, é, e essa paixão, ela pode crescer, se você, por acaso, tá desanimado, tá desanimado com teu livro, com teu projeto, você pode pensar que isso é muito maior, e ainda maior, do que aquilo que a gente sonha, né, que existem outros olhares, outras perspectivas, é, e tem perspectivas que delimitam, né, que cerceiam, que recortam, né, e tem perspectivas que expandem, que abrem, né, que tornam aquilo infinito, né, isso que a gente faz, e isso é muito bonito, cada vez que a gente se pensa, em geral, é, ignorância não é uma bênção, ignorância é uma neurose, no consultório, e isso eu já disse outras vezes, eu vejo, e reconheço, né, nos anos que eu pratiquei, né, nos anos em que eu fui psicanalista, de consultório, de clínica, eu via que as pessoas que mais sofriam, eram aquelas que não conseguiam, se desprender das suas perspectivas, limitadas, dos seus, roteiros neuróticos, circulares, repetitivos, né, e viciosos, é, eu acho que tudo que a gente faz, dos nossos relacionamentos pessoais, íntimos, fraternos, amorosos, a, a, a como a gente se posiciona em relação ao mundo, também pode ser mais ou menos limitado, mais ou menos expansivo, então, é, é um convite para que a gente enxergue, também como uma raposa, de vez em quando, e terminar essa conversa fazendo um convite, é, a gente está falando aqui, num período muito conturbado, é, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, não vou falar sobre isso agora, mas, o convite é, para o mês que vem, né, a gente tem, vai ter um evento, entre os dias 16 e 18 de novembro, vai ser um, um evento, é, para participantes do canal Escrita Criativa, é, que, ele vai ser uma nova edição do Tertulha, do Tertulha, a gente já teve o Tertulha Autores, a gente já teve o Tertulha Tradutores, como eu disse, Tertulha Roteiristas, e a gente vai ter agora, o Tertulha Editores, olha que beleza, eu convidei, grandes editores, do mercado brasileiro de literatura, mercado brasileiro, que também fazem pontos com, mercado estrangeiro, é, para conversarem com autores, com autoras e autores, sobre todas as questões pertinentes à edição, né, né, escolha de original, né, a lida com os autores, ou seja, como que é o ofício do editor, como o editor negocia os seus livros, como o editor, é, planeja uma estratégia de distribuição, como que isso se dá, como se organiza uma editora, né, que, eu acho que, existe uma lacuna, muitas vezes, na formação, dos autores, e que é, vamos dizer, esse desconhecimento, essa, essa idealização muito grande, essa construção de um tabu em, ao redor, vamos dizer, daquele sim ou daquele não, é, de um editor ou de um editor, né, então, a minha, o meu propósito aqui, é que editores e autores se aproximem, né, e que esse tabu se rompa, porque esse tabu, ele está nos atrapalhando, muitas vezes, na nossa produção, então, é também entender o que a gente precisa saber, né, que expectativas a gente pode construir, de fato, em cima daquilo que a gente está fazendo, e se muitas vezes, a gente puder fazer alguma outra coisa, mais específica, ou mais, sabe, ou mais a ver com aquilo que a gente gosta, é, como que isso daria, se isso se daria, dentro dessa, dentro dessa perspectiva, né, Tertulha Editores, é um evento de três dias, vão ser seis mesas, né, as manhãs e as tardes, numa quarta, quinta e sexta, dia 16, a dia 18 de novembro, e, e, vão ser conversas, comigo, ao vivo, né, e se você se inscrever, é, você também tem direito a assistir ao replay, você tem direito ao replay, desses encontros, a versão gravada desses encontros, caso, em alguma mesa, você não possa comparecer ao vivo, as pessoas vão poder remeter suas perguntas, por escrito, né, eu vou fazer um filtro das perguntas, às vezes, uma aglutinação de perguntas parecidas, e tal, ou seja, eu vou fazer, cumprir esse papel de interlocução e de mediador, né, de todas as mesas, os editores são muito bacanas, é, então, é isso, e a gente já abriu as inscrições, o primeiro lote desse evento, que é um evento integralmente online, ele está, no presente momento, é, aberto, para as inscrições, e a gente só tem 50 vagas, para o primeiro lote, com o preço que a gente está oferecendo, tá bom, então, é, se você está afim, se você quer construir, uma vida, né, em torno dos livros, ou em meio aos livros, se você quiser, buscar uma vida mais interessante, uma vida de formação constante, eu sugiro que você não perca, esse encontro, Tertulha Editores, é uma alegria, poder, é, organizar mais uma vez, esse evento, que tem, aí, já mais de 10 anos, né, já tem mais de 15 anos, tá bom, então, pessoal, um grande abraço, e a gente se vê, logo mais, tchau. Tchau.